Se tivéssemos aqui um treino de posicionamento, o Zé Teodoro preferiu um treino mais descontraído com vocês. Descontrair em fase decisiva também é importante? Acho que é bom, o trabalho é legal para a gente sair um pouco da rotina, mas a gente sabe que é só naquele momento de recriação, mas depois já se foca novamente para a decisão da próxima fase. Qual a estratégia que vocês estão pretendendo tirar contra o PNARAM? Bom, acho que nós temos que ser inteligentes, como nós fomos no jogo lá em Manaus. Então, é saber usar os contra-ataques, tocar bem a bola, o Arruda nos dá as condições de tocar bem a bola. Envolver com velocidade o time do PNAROL, que foi o principal fator para que a gente saísse vencedor de lá. Vocês acham que eles vêm, ficam na espera, vêm para cima, já que tem que vencer o jogo de qualquer jeito. Como vocês esperam o adversário? A gente espera que o adversário venha dessa maneira que você falou. Por estar necessitando do resultado, só que aqui nós temos que impor o nosso futebol, porque estamos jogando em casa, diante da nossa torcida, e nos dá uma condição boa de fazer um bom jogo para passar para a próxima fase com confiança. Já que o adversário tem um certo desespero pelo resultado, é ter a posse de bola, a lição número um do jogo contra o PNAROL, o quadra-feira? Sim, acho que o time que tem mais posse de bola, com certeza, vence as partidas, porque está com a bola em seus domínios. Então, ter a bola a rodar, fazer com que o adversário canse, e a gente jogar como a gente vem jogando, com velocidade, toque de bola, e finalizar bem como a gente vem finalizando. E qual é a principal característica e arma do PNAROL? Bom, eles têm dois atacantes rápidos, que a gente tem que tomar cuidado. Foi um dos dois atacantes que nos deu trabalho lá. Subida dos dois volantes, um lateral esquerdo também, que sobe também. Então, tem essas condições. Mas a gente já está ciente das qualidades do PNAROL, e vamos tentar neutralizá-los e jogar em cima dessas nossas condições. Wesley, a gente sabe que a questão do menos preso é muito perigoso também. Mas até onde vai, então, essa questão do respeito? Afinal de contas, o Santa é um clube de tradição, está na terceira divisão, joga em casa, tem um resultado favorável. É quase para cumprir a tabela. Não, acho que isso aí fica mais para uma empolgação do torcedor. Nós temos que manter o nosso discurso, é respeitar até o início da partida. Depois que começar, nós temos que impor o nosso futebol pela nossa qualidade, pelo nosso grupo, respeitando sim, mas temer nunca. Provavelmente não passa pela cabeça de vocês a eliminação. Sendo assim, qual o melhor adversário para a segunda fase, o Atlético Mineiro ou o Sene? Nosso melhor adversário é o PNAROL. Nós temos que eliminar primeiro essa decisão. Depois vamos deixar para quem vier.